Três recomendações às terças, mas nestas três recomendações às terças vou falar de três livros que são perfeitos para ler na época natalícia, mas são justamente perfeitos se vocês gostarem de livros com fantasmas ou livros arrepiantes, ou seja, livros que vocês podem ler para arrepios natalícias. O primeiro livro que houve, aliás, vou ter duas menções honrosas, batota, obviamente, claro, não é? Primeiro porque são dois livros que se calhar são mais fáceis de ler, um deles é o Christmas Books de Charles Dickens, portanto, o Conto de Natal, que é provavelmente aquele que é mais conhecido, ou Cântico de Natal, aliás, fazem porque eles acham que é Cântico de Natal, que, para além de ser um clássico, é um livro que é ótimo para arrepios natalícias, e também é ótimo para o Espírito de Natalícias, ou não, dependendo do vosso Espírito de Natalícias. O outro é um livro, é uma antologia, porque nem todas as histórias seriam apropriadas para arrepios natalícias, mas tem ali algumas vibes que sim. É o Gloria in Excelsis, as mais belas histórias portuguesas de Natal, editado pelo Vasco de Ressa Moura. Eu conheço duas edições deste livro, a que eu tenho foi uma que saiu com o público, daqueles livros azuis de capa dura, eu, depois, posso pôr uma fotografia aqui, mas existe uma edição mais recente, eu não sei se não me recordo se ainda está disponível, o ano passado ainda estava, este ano ainda não fui ver, às livrarias online se o livro ainda continuava disponível, mas, definitivamente, é uma excelente antologia de contos de Natal, e só de autores portugueses. A maior parte deles também é autores clássicos. Uma das minhas grandes recomendações é a coleção de Valancourt Book of Book, sim, a Victoria's Christmas Stories, isto é difícil de dizer, que é uma coleção que tem já cinco volumes, este ano sim o quinto volume, tudo são histórias da época vitoriana, quase todas são inglesas, excepto no quarto volume, o quarto volume é dedicado a autores americanos, e é ideal para quem queira ler, quem goste de ler inglês, ou quem consiga ler inglês, que goste de livros de fantasmas, de Natal, e pronto, é perfeito, são perfeitos, e para além das que aparecem muito bonitas também. Estes livros existem disponíveis em formato e-book e em formato físico. Depois existem várias antologias do Richard Dalby, algumas que são mais fantasmagóricas, outras que são mais misteriosas, porque eu tenho descoberto que existem também algumas histórias de detetivos, ou histórias de mistério, que se passam também na altura do Natal, e que eu acho que também são ideais para os rapazes natalícios. Uma delas que eu tenho todos os olhos postos nela é o Shivers for Christmas, An Anthology of Crime and Mystery and Horror Stories, mas ele tem vários, tem Crime for Christmas, Mistletoe and Mayhem, Ghosts for Christmas, Shillers for Christmas, Shillers for Christmas e Mystery for Christmas, portanto, qualquer um destes são muito interessantes. Também existe o The Virago Book of Ghost Stories, do mesmo, que foram compilados pelo mesmo, pelo Richard Dalby, e também o The Mammoth Book of Victoria and, Victorian and Edwardian, Ghost Stories. Esses são mais histórias de fantasma, nem todas serão então histórias de Natal, mas outros que dizem que são, são ótimas escolhas, e eu sei que há uma das antologias do, mas se calhar não é de Natal, e dizem que vi uma do Richard Dalby, que também estava em português, ou em português do Brasil, mas eu penso que não é nenhuma destas, acho que é uma dos vampiros. A minha última recomendação vão para três livros da British Library, da coleção Tales of the Weird, um deles é o Chill Tidings, Dark Tales of the Christmas Season, que lá está, também são histórias do século passado, essencialmente, não quero dizer as neiras, portanto também é o confirmar, não diz, não interessa, são histórias que se passam na época de Natal, e por acaso foi um dos livros que me fez conhecer esta coleção do Tales of the Weird. Existe também o Spirits of the Season, Christmas Hauntings, tem histórias de fantasmas natalícios, desde 1860 a 1940, e ainda existe um outro livro desta coleção, que é Sunless Solstice, Strange Christmas Tales for the Longest Nights, que eu ainda não tenho a formato físico, porque eu sei o mesmo, há coisa de dias, ainda não chegou. Espero que vos chegue a tempo, porque gostava de um folhear durante o Arrepios Natalícios, mesmo que não o leia todo, pelo menos dar uma vista de olhos. Estas são as minhas recomendações, existem outras antologias, porque tenho certeza absoluta que existem outras antologias de Natal. São estas algumas das minhas sugestões para o Arrepios Natalícios, os nomes dos livros vão estar na descrição, como sempre, excepto das vezes que me esqueço, não é? E depois eu, quando anunciar o Arrepios Natalícios, irei fazer assim, falar melhor sobre eles, ou não, mas de qualquer maneira estarão na descrição, não é mesmo, nesse vídeo. Boas leituras e até ao próximo vídeo.